A noiva de Zur está no palácio e ele não me falou nada. Vai ver, nem o príncipe sabia, Tânia. É, pode ser. A rainha costumava me contar tudo, mas como sabe que eu gosto dele, isso não vai ficar assim, Emma. Zur será meu. E o que pretende fazer, Tânia? A soberana sempre disse que eu não era boa o suficiente para ser sua cunhada. Pois ela vai ajoelhar aos meus pés e pedir que me case com ele. Ficou louca, Tânia. Você mesma disse que a noiva de Zur está aqui no palácio. Inclusive o rei deve ter a escolhido. A rainha tem grande influência sobre as decisões do soberano. Melhor para ela me ter como aliada. Escute o que eu vou dizer, Emma. Eu serei a esposa de Zur. Mais ninguém. Fique calmo, Zur. Você ouviu o que eu disse? O rei quer me obrigar. A casar com essa princesa. Eu acho que você devia considerar a oferta. Como é que é? Você acha que eu devo me curvar a essa proposta do rei? Eu amo você, Bethânia. E você acha que isso é o suficiente para ficarmos juntos? Eu sou a esposa do rei. Jamais vamos poder nos casar ou assumir o que sentimos, Zur. Nós não temos futuro nenhum com o outro. O que nós fizemos foi um erro que pode ser pago com a nossa própria vida. Eu não esperava ouvir isso na sua boca. Eu só estou falando a verdade. Por que nos iludir? Você é jovem, um príncipe. Em algum momento terá de se casar. Se não for com ela, será com outra. Se o meu coração é seu. Mais um motivo, Zur. Para a gente se afastar antes que você faça alguma besteira. Case-se com essa moça. E elimine qualquer desconfiança de Balak em relação a nós dois. Então é para isso que você quer que eu me case com ela? Para eliminar a desconfiança de Balak? Não, Zur. É porque eu não quero que sofra ainda mais por essa paixão. E nem morra por causa dela. Eu desejo de verdade que você passe a amar essa princesa que tem uma vida muito feliz.